Boa tarde, meus queridos! Boa tarde, minhas queridas! Quem, em sã consciência, vem trabalhar de bolsa? Hein? Diga para mim. Quem, doutor José, vai trabalhar de bolsa? Ir para o consultório do médico de bolsa, tudo bem, né? Agora, ir trabalhar e ficar o tempo todo com a bolsa, daí já é estranho, não é? Principalmente se tiver o dinheiro e o cartão de crédito para pagar a consulta. Então, deixa eu ver o que tem aqui dentro. Deixa eu ver. Nada! Nada! Por que essa bolsa nós vamos sortear, né, Edu Carleron? Isso mesmo. Que bolsa linda, menino. Que show de bolsa. Olha, o Eduard Carleron, estilista de alta costura, ele trouxe alguns modelos aqui e tem outros vários modelos ali nos bastidores de vestidos para formatura, mas também que serve para casamento, a gente sabe, né? Sim, exato. Agora, mas agora todo mundo se preocupa porque é época de formatura, está todo mundo, né, doido? Exato, o alvoroço das festas aí de formatura. É, e não é só a formanda, porque amanhã nós vamos falar dos formandos, tá? Da vestimenta, do vestuário. É vestimenta ou vestuário? Tudo faz, gente. De qualquer forma. Do look. Isso, do look mais fácil. Do look masculino. Então, hoje é o look para as mulheres, então, não só para as formandas, mas também para a mãe da formanda. Exato. Para a avó da formanda, para a amiga da formanda, tá? Então, a gente vai dividir aqui com o Edu dois momentos. Um com vestidos de festa curtos e outro momento com vestidos de festa longos. E aí o Edu, gentilmente, vai sortear no final do programa essa carteira aqui, que daí eu vou te falar como é que você vai fazer para concorrer a essa carteira de mão que usa em festa, né, Edu? Exato. E é bom que daí o Edu também vai até falar como é que usa, né? Se usa com a corrente, se usa com a mão, tá? Já, já eu venho, tá, meu amigo? Muito bom te receber aqui. Eu que agradeço, mais uma vez. Lá na culinária, a Meg já está a todo vapor, que ela vai fazer o bolo que eu mais amo em toda a vida, que é o bolo de fubá com goiabada. Só que a Meg garantiu, né, Meg? Que é um bolo diferente, que tem aí uma novidade aí no meio desse bolo para ele ficar ainda mais cremoso. A gente vai saber já, já, que novidade que é essa, tá bom? Doutor José, como é que está? Tudo bem? Tudo. Vamos falar sobre a nossa saúde com relação à nossa juventude? Pode ser assim? Opa, pode ser. Ficou bom, né? Não ficou? Doutor José Roberto, nosso geriatra. E o doutor José, toda segunda-feira, está aqui gentilmente nos sendendo os conhecimentos dele para nos fazer envelhecer de forma mais saudável. Vamos falar de juventude, tá bom?